Amores, a paz do Senhor, a todos, hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal, como já viram no título do vídeo, vamos ter mais uma rotina de Viviane Hoje Viviane vai estar montando uma caminha da semana junto com vocês, tentar dar aquela manutenção na casa, que vocês que estão me acompanhando viram que teve aquela saga da faxina, então para não ficar tudo um caos novamente, vou tentar ir mantendo Não é fácil, é correria, tá gente? É correria, porque às vezes a pessoa pensa, ah, mas não trabalha fora Mas a gente que trabalha em casa também trabalha muito, até porque eu trabalho em casa não só em serviços da casa mas com minhas vendas, é resolvendo as coisas da casa e a gente tem que se desdobar mesmo Mas a gente tem que agradecer o Senhor por todos os dias estar em pé e aqui eu só estou para agradecer Mas hoje vou compartilhar um pouco da minha rotina com vocês, espero que vocês gostem, deixa muito o like de vocês É super importante, isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, deixa um comentário para mim, eu vou amar saber que vocês estiveram por aqui Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá gente? Para vocês que já me acompanham, gratidão no coração Muito obrigada pelo carinho de vocês que chegam até aqui, tá certo? E é isso, amores, hoje eu não vou estar montando mesinha de café da manhã, porque gente, hoje está muita correria Não estou com tempo para montar mesinha e também não estou lá com essas fome todas Então eu vou só fazer uma vitaminazinha aqui na caneca mesmo, tá gente? Vou fazer uma vitamina de banana, vou tomar e já começar ali a fazer os serviços, certo? Então eu vou colocar aveia e leite, é só o que eu coloco mesmo, bato, tomo e já começo a luta E bora lá se inspirar para cuidar do nosso lar, que é isso que é importante, tá gente? Então é isso, bora lá Amores, agora vamos fazer essa vitaminazinha que eu amo Filhota já foi para a escola, já preparei o lanchinho dela, maridão também foi trabalhar Tem ame ali, gente, tem galinha, mas como eu falei, eu não estou com essas fome todas Então eu vou na vitamina de banana aqui, eu amo demais, tá gente? Então duas bananas é o suficiente Comenta para mim se vocês estão gostando desses vídeos que eu estou trazendo para vocês É um vídeo que eu amo tanto assistir e que me ajuda tanto a manter minha casa em ordem Que quero estar compartilhando com vocês também a minha rotina, tá gente? Então agora aqui eu só faço colocar aveia, certo? Que é opcional e leite em pó, tá gente? Aqui eu coloco duas medidas para mim é suficiente, não precisa ser muito cheia Agora eu vou colocar aqui a água e vou levar para bater E eu uso a hélice do próprio liquidificador, tá gente? Porque isso aqui é uma mão na roda, não precisa sujar o liquidificador para fazer um pouco, um copo de vitamina Então facilita bastante, antes de comprar esse liquidificador eu pesquisei muito E essa função dele me animou demais Porque aqui, como sempre, Maridão está no trabalho, já está na escola Ou às vezes a vitamina é só para uma pessoa Então é aquela questão de praticidade, de não sujar tanta coisa, né? Então bora lá! Música Música Já para mostrar a realidade aqui, como é que está os tapetes Como já está sujo, porque acaba molhando, aí pega com o pé sujo Aí já vai ficando assim, todo encardido Então eu vou estar trocando esses tapetinhos Vou passar um paninho aqui Não sei se vou passar pano na casa toda Mas aqui, como é uma parte de cozinha Que sempre tem gordura, enfim Vou estar passando pano A pia está assim, não está com muito prato Mas tem bastante prato ali, ó Que já está escorrendo de ontem da janta Então só é secar E é isso, gente, dá um giro Olha só, gente, eu pedi para o meu irmão fazer o adesivo Um adesivo para o cantinho do café E esse daqui colocou para identificar que é o sal Porque como tem dois pequenininhos Não precisa estar abrindo No caso, né? Seja a maridão que venha pegar alguma coisa Que é sempre difícil Mas o homem sabe como é, né? Fica procurando tudo E aqui eu vou pedir para ele colocar Fazer o nomezinho alho Porque eu coloco aqui no meu temperado da Tapaué Mas quando eu compro bastante Sobra Então eu coloco aqui Como tem essa aberturazinha Tem aquela ventilação Para não acabar morfando o alho E aí quando eu colocar Vocês vêem também Mas olha como já fica bonitinho, né? Gente, com a etiqueta É isso, bora lá, gente Passando por aqui, ó Ali não está tão bagunçada A mesa também não está tão suja Como vocês viram os pratos ali escorrendo Então quando eu terminar a janta ontem Eu já limpei a mesa Eu já deixei tudo aqui organizado Mas vou dar outra ajeitadinha Quero compartilhar com vocês Essa dica aqui mais uma vez Porque eu sei que assim como eu Tem pessoas que não tinham o hábito De estar tomando água Não tem Então já enche aí aquela garrafa Vai tomando tua água, tá certo? Se por um acaso você não tem de dois litros Enche um de um litro Toma Depois enche outro Toma E por aí você vai conseguindo Consumir mais água durante o dia Tá, gente? Que é o ideal, né? Tomar mais água durante o dia Porque se a gente toma muita água à noite Eu sou uma dessas Então acaba tendo que ir no banheiro mais vezes Então tenta consumir o máximo possível Durante o dia, tá, gente? Então ali tá a prateleira Não vou limpar Hoje vai ser só manutenção mesmo Aqui tá o cantinho do café E a prateleira é essa aqui Mas não colocou no lugar ontem Graças a Deus Mas eu não vou dar muito detalhe Porque eu gravei ele colocando Mas falta ainda, ó, gente Mudar tudo aqui Vou mudar Deixar bem Bem lindinho Bem fofinho pra vocês O banheiro hoje Eu não vou dar Fazer manutenção não Porque no próximo vídeo Provavelmente eu vou estar Lavando o banheiro Então aqui tá a minha bancada Dessa forma Sofá bem desorganizado É como fica mesmo É a realidade como a gente amanhece Tá, gente? Aqui em casa Porque a gente fica muito no sofá Principalmente raíça Então não liga pra nada Vai descendo a manta Vai desforrando É tudo Mas tô aqui pra isso Vou já já colocar em ordem Aqui tá o quartinho dela Ela tentou ali esticar um pouquinho O lençol Arrumar a cama Mas deu já uma meia arrumada E vou dar mais uma arrumadinha por aqui Dar uma varrida E é isso Aí vamos lá Aqui pra o meu quarto Ali é o ferro de parça Que você é a brisa da escola dela Vou estar montando a caminha da semana Com vocês, tá? Assim dessa forma Quem acompanha aqui o vídeo O canal, né? Viu que eu já Essa coxa já tava de um lado estampado Já virei o lado E hoje é o dia de mudar Então já já mudo junto com vocês Por aqui tá essa bagunça Que fica meio que bagunçado mesmo Porque tem muita coisa de malidão Que ele acaba mexendo Então eu preciso comprar Umas caixinhas organizadoras Pra deixar mais organizado Mas aqui é garrafinha Caneca Creme de cabelo Tudo isso que eu vou tirar E aqui essa pilha de coisas Que vocês já viram aí no vídeo anterior Essa plaquinha Esse quadrinho é o que tava ali No cantinho do café Que eu tirei E já já arrumou um cantinho Pra colocar Mas quero mostrar pra vocês Que chegou a outra comprinha Que eu falei pra vocês Da Riachuelo, tá? Então essa tinha chegado No dia da faxina dos quartos E depois chegou essa Essa aqui, gente É um prato de sobremesa Mas olha o tamanho da caixa Parece que é um monte de coisa, né? Mas enfim É isso aí Vamos lá Cuidar E aqui a visão geral, né? Guarda-roupa É isso Só manutenção Bora lá, gente Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos cuidar do nosso lar A modo que você já viu Viram dessas laranjinhas de enxeto, ó? Olha só que lindinha, gente Olha, eu tenho Tinha três pés aqui em casa Mas aí a gente deixou só esses dois E eles cresceram bastante, gente Olha só Cresceram muito, ó Aquelas amarelinhas aqui pelo chão Tá vendo? Tudo é laranjinha aqui que cai deles dois Tá vendo, gente? Enxeto Agora vamos começar aqui no meu quarto Agora vamos começar aqui no meu quarto Começar logo varrendo pra poder tirar a coxa E eu só não lembro o nome das laranjinhas Maridão que sempre fala, gente Mas aí não lembrei agora, tá certo? Do nome dessas laranjas não Mas vamos lá continuar com a nossa faixa Tô assistindo aqui a Mari Do canal Dicas e Delícias da Mari Tá certo? Pra quem não acompanha, vai lá Gente, é cada receita Mais deliciosa do que a outra Não só receita, tá? É um canal bem variado Tem mesinhas postas também Mas principalmente receita de todos os tipos, gente Ela tá fazendo essa sobremesa de nata com morango Gente, olha só Ai, queria ter esses dois, viu, minha amiga? Mas eu só sei aquele básico do básico mesmo Mas me animo Porque ela traz receitas que são fáceis, tá, gente? Que dá pra gente fazer E olha só que lindeza Ó, e eu amo o jeitinho dela falar O jeitinho dela explicar Facilita muito Gosto muito de você, Mari Olha só Tá vendo? O link da Mari vai tá fixo, tá, gente? No primeiro comentário aí pra vocês E agora eu vou continuar aqui assistindo a Mari, né? E cuidando na vida, né, Mari? Vamos lá E a última camada Eu coloquei um vídeo E decorei com esse bolão E regiou Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E deixa eu aproximar aqui pra vocês verem Olha que lindinho também delicado Então ficou muito delicadinha essa cama também Bem aconchegante Gostei muito, amores Vocês gostaram? E é isso Agora vamos pra outro cômodo, né? Porque as outras partes vocês já viram Então vamos lá Tchau 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 Bom, amores Aqui a salinha também está concluída Limpa Não vou passar pano, tá, gente? Hoje ela não tá muito suja Eu fiz faxina agora sábado Então hoje eu só fiz varrer Tirar uma poeirinha Tá aqui O tapetinho eu ainda vou colocar aqui no chão Mas só depois que eu finalizar tudo Mas já tá tudo limpinho Certo? E arrumado Aqui também o meu murinho está organizado Agora eu vou dar só uma limpadinha Uma varridinha ali no quarto de raiz Pra ir pra sala de jantar e finalizar na cozinha Tchau 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 Amores, e aqui tá o resultado do quartinho de raíça, caminha forrada, já bati, passei um paninho só pra tirar o pó, sabe, gente? Tá mesinha, assim, mas pano no chão, como eu falei, não passei, porque fiz faxina no sábado, certo? Então, ficou assim, no sábado não, na sexta, no sábado foi nas salinhas, certo? Mas ficou assim, o importante é que tá limpinho, vamos pro próximo cômodo. Salinha de jantar também finalizada, aquela sandalinha fica ali mesmo, porque quando eu vou pra área aqui atrás, que é no piso grosso, eu calço a sandália, por isso que os tapetes dentro de casa ficam logo escurinho, marronzado, por conta que o piso da minha área de serviço ainda é no piso grosso, mas futuramente, se Deus quiser, a gente vai colocar cerâmica também, pra resolver essa situação. Então, por isso o chinelinho ali, tá certo? Aqui a mesinha, como eu falei pra vocês, já estava limpa, mas mesmo assim ainda passei um paninho novamente, tá tudo certo, ali a minha garrafa de água, aquela caixa lá no fundo, gente, são entregas ainda, tô esperando as meninas me buscarem, mais uma entrega acabou de sair, tá? Graças a Deus, uma menina veio buscar agora, e aquela fitinha ali embaixo é a amarração da capa do sofá, tá? Não é que tem nada caído por ali, não, é porque como ele prende bem já o elástico, então eu nem acabo nem amarrando, ele também não quis cortar, porque se por um acaso eu trocar de sofá e tiver a necessidade de amarrar, a fitinha tá ali. Então, por isso que ela acabou soltando ali, mas é isso. Mas pra aqui tá assim, ó, tá vendo? Bem organizadinho, ali o armário também bem arrumadinho, limpinho. Agora eu vou pra essa parte, gente, vou pra essa parte, só vou mesmo trocar os tapetes, como eu falei, e vou só varrer, não vou nem passar pano, por quê? Eu ainda vou finalizar essa cozinha, então talvez eu deixe pra outro vídeo, pra vocês verem passando pano, porque sempre que eu limpo aqui, eu acabo passando pano, porque é onde respinga mais água, é onde tem mais gordura, então por que que eu não vou fazer hoje um vídeo mais detalhado da manutenção? Porque hoje eu tô bem corrida, como eu falei, eu vou fazer manutenção das unhas, minha irmã já chega pra unçar, minha filha chega da escola, mas aí eu tô adiantando o almoço. Enquanto eu tava adiantando o almoço, gente, eu limpei o fogão, tá? Porque senão depois com as bocas quentes ia ficar ruim pra eu terminar o vídeo com vocês, não ia conseguir limpar o fogão. Então antes de colocar o arroz no fogo, eu vim e limpei aqui o fogão, tá certo? Que também não tava muito sujo, porque eu tinha feito faxina já aqui na cozinha. Então é só manutenção mesmo. Fogão limpo, vou só tirar os tapetinhos agora, vou varrer, vou trocar os tapetinhos, tá certo? A pia, eu não vou dar conta pra vocês agora, não vou organizar essa pia, não vou lavar prato agora, porque tô terminando o almoço ainda, então daqui a pouco essa pia vai tá cheia. Então não adianta eu vir limpar agora só isso aqui, se eu tô ainda, daqui a pouco vou escorrer arroz, aí vou terminar o almoço, esquentar feijão, enfim, gente. Em outros vídeos eu vou fazer um vídeo mais completo pra vocês, fazendo almoço, mesinha posta pro almoço, mas pra outro vídeo, tá? Hoje realmente tá muita correria aqui, mas bora lá! Pois agora vamos finalizar o nosso vídeozinho de hoje, e assim ficou, gente. Eu passei um panozinho aqui, tá certo? Mas o vídeo tava pausado, mas passei só pelo meio mesmo pra poder colocar esse kitzinho aqui, que esse é o que eu falei que já tem há bastante tempo que comprei na Shopee, certo? São três também. A pia, como eu falei, tá assim, porque eu tô terminando o almoço, mas o restante tá limpinho, gente, porque eu fiz faxina, como eu falei pra vocês, né? Então não tá lá essa sujeira toda, é só questão de manutenção mesmo. Tem esses pratos pra guardar, esses daqui, mas só vou fazer isso agora depois do almoço, tá, gente? Então não vai dar tempo, eu tenho que cuidar pra sair, enfim. Mas já adiantei o que podia, o que queria. Então aqui tem um arrozinho branco já pro almoço, e aqui um feijãozinho preto que já começou a ferver, ó, gente. Começou a ferver. E daqui a pouco tá finalizado aqui o nosso almoço também. Mas, amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Cheiram no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Cheiram no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.